Bom dia pessoal, eu sou a Zez em companhia da Regiane aqui a bordo da Maria de Tionila agora nós estamos aqui já indo para Alto Paraíso nós saímos de Cavalcante pessoal aconteceu um perrengue a Kombi está com um perrengue a Maria de Tionila está com um perrengue a gente fomos em uma estrada de chão e quebramos a mola traseira dela depois a gente vai parar para mostrar para vocês o que aconteceu aí como em Cavalcante a gente acha que não ia conseguir a peça então a Terezinha aqui também é uma cidade muito pequena o comércio acho que não tem auto peça então nós resolvemos irmos para Terezinha ou melhor, para Alto Paraíso então é um perrengue quebrou os molão traseiro o jogo de mola mas ela está legal dá para ir andando devagarzinho dá para chegar então eu quero falar para vocês que lá em Cavalcante nós não conseguimos muita coisa gravar muitos atrativos porque é tudo pago muito caro os guias estavam cobrando acima de 200 reais a diária a gente vai parar aqui um pouquinho para mostrar para vocês o portal aqui de Terezinha mostrar aqui atrás para vocês como é que a gente está indo aqui nós estamos aqui está ali a roda traseira está vendo como é entrou para dentro do paralama quebrou o molão e ela está baixinha a traseira dela ficou bem baixinha mesmo mas como ela não está pegando como ela não está pegando em nada quase não dá para perceber mas quebrou a mola dela ela está um lado assim ficou meia torta mas nós vamos seguindo aqui para Alto Paraíso devagarzinho aqui e vamos conseguir chegar lá para ver se a gente consegue se a gente consegue peças comprar a mola lá meu nome é Oséias e luto para sobreviver vendo cocada para comer se é muito gostosa venha conhecer venha conhecer eu sou viajante vou pelo mundo ensinando e também aprender venha conhecer venha conhecer sou viajante Brasília sentido Terezinha de Goiás a fazenda Engenho bem ao lado aqui tem um portal umas porteiras branca aqui igual vocês estão vendo no vídeo então tem uma área de camping aqui tem cachoeira e a gente vai fazer uma visita e a gente vai fazer uma visita mostrar para vocês a cachoeira aí vamos fazer uma filmagem aqui estou vendo que tem búfalo então eu vou a gente volta daqui um pouquinho vamos mostrar aqui para vocês agora já está aqui na trilha da cachoeira vamos dar uma chegadinha lá vamos mostrar para vocês com essa paisagem linda tudo verdinho muito gostoso aqui é um clima excelente vamos lá sou viajante vivo pelo mundo como é que é mais? esqueci ela esqueceu pessoal é a nossa musiquinha aí que está fazendo sucesso aí no YouTube a combi maritinho nil carregando as erras da cocada contando a sua história aprendendo né e ensinando é isso aí vamos a bordo aí da combi maria de Tionilo e vamos viajar aí pelo Brasil né conhecer lugares maravilhosos cachoeiras montanhas vales eles chegaram aqui tinha cachoeira porém não não era aberta né para turismo aí eles resolveram abrir aí eles foram procurar por um nome para dar a cachoeira aí eles procuraram uma guia André colega deles aí falou André tem como você vir aqui para ajudar nós fazer o batismo da cachoeira e colocar o nome nela aí chegando lá na cachoeira foi mostrar para ela aí tinha um tem um buraco na pedra que tem um formato de coração aí eles colocaram vários nomes só que aí chegaram na conclusão de um só que foi três corações foi coração da família coração da 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 dona da fazenda e o coração da cachoeira aí eles colocaram o nome três corações mais ou menos isso daí que eu entendi é foram três ideias né então três ideias então são três corações que funcionou junto isso coube no no coraçãozinho que foi mais pelo coração da da pedra lá do a gente vai mostrar lá né vou mostrar lá agora para vocês vamos pela trilha de baixo para mostrar a trilha de baixo não a trilha de baixo não dá para passar não de quanto está chuva deve ser carregada metade dela já de novo choveu muito por quê dois dias não choveu pouco é que a água sobe né aí ela pega na trilha na trilha de baixo aí a gente abriu uma por cima para evitar de o pessoal querer descer não tem como nós vamos entrando aqui já na floresta aqui né vamos deixar os meninos na frente para espalhar aqui só que uma vai por cima e outra vai por baixo são duas trilhas um remanescente de água né daí quando chove alaga o meio da trilha de baixo daí eles pegaram e abriram essa trilha aqui em cima essa aqui até ficou legal na parte de cima né foi feito um pouco para o enxado aqui enxadão ou já estava já foi tudo enxadão né foi feita mesmo a gente a gente a gente aprimitou a trilha dos bufos e do lado eu sou ela ah então então os bufos passa por aqui eles passaram por aqui três vezes ajuda né também a gente resolveu separar porque assustavam muito os turistas ficavam com medo né ah porque eles corriam né aquela imagem do nosso grupo é aquele da África lá que mata mais que ser humano e tal aí assusta o turista que é um pegador grande que está aqui dentro que está aqui dentro dos bufos muita gente que vê não tem costume tem um animal agora não tem a gente resolveu se fechar para eles não descer para cá por conta do turista é o bufalo ele é manso pessoal não tem problema de ataque mas é uma prevenção porque se tratando de animais selvagens sabe como que é mas a gente passando aqui pela trilha aqui não vai ter o bufalo o bufalo ficou lá preso então a gente não tem possibilidade de encontrar com eles aqui no mate são muito dócil muito manso como vocês viram lá vocês tem bufalo de montaria não o bufalo daqui é tudo de coçar e deitar nem para a gente não come um coisinho não certo é um projeto vocês podem amansar porque o pessoal gosta de passeio de bufalo eu já vi vários vídeos lá não não pegando um caminho mais longe para outro lugar gente mas o filho estava falando que vai ver se consegue fazer aquele bezerro para a montaria a bezerra lá na verdade é aquela pequena que tava no meio lá né é isso aí eu é um projeto aqui da Fazenda Engenho né tem búfalo de montaria em breve né pessoal vocês que vão visitar a Fazenda Engenho vão cobrar do búfalo pessoal vocês vão assistir ao canal e assistir ao vídeo né sobre a Fazenda Engenho a Cachoeira três corações e mais em breve passeio de búfalo o que tem lá o cipó que é um coração ah o cipó é um coração bem no meio do cipó ele partiu e fez um coração que legal você tem que virar um pouco de cabeça para lá é uma trilha aqui dá mais ou menos lá da série tem que dar uns 700 metros por aí né 750 metros da série até chegar na Cachoeira e vai descer na Cachoeira você já tá chegando já vai ter só se subir vai descer aí e chega na Cachoeira é até que é legal né não é muito longe a preta ali é a meia branca e o branquinho é o frete aqui é bem só com o acertinho aqui não é tão difícil né ó ó aqui já começa a primavera aí a gente começa o nossa As quedas né, aqui tá, a primeira piscina, a quesia pequena, aí nós tem a segunda piscina também, natural, tem várias piscinas naturais né, aí tem a terceira, e logo a coisa tá aqui mesmo. Tá, mas a segunda piscina não dá corda lá. Mezú. Cachoeira, essa é a Três Corações Chegamos aqui já na Cachoeira Três Corações Ali tem um formatozinho do coração É um lugar muito bonito para visitar Tem um poço muito gostoso para banho E como a gente já prometemos para mostrar para vocês a Cachoeira Está aí, fiquem à vontade Chegando aqui na Fazenda Engenho Visite a Cachoeira Três Corações Vocês já ouviram a história aí Agora está um pouco frio A Cachoeira Três Corações Você pode mergulhar a altura que você não acha Você pode mergulhar a altura que você não acha É muito difícil Pessoal que gosta de ficar literalmente em contato com a natureza Sem nada de luxo, nada de energia Esse aqui é um dos pequenos pedaços de área de camping Aí para os que já querem um pedaço de... Tem um pouquinho mais de luxo Tem um banheiro para usar E já é lá na sede da fazenda A Cachoeira Três Corações 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 Bom pessoal, tem ali uma ovelha, esse João Batista, anunciando o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas é isso aí, aqui na Geocentro 18, de Teresina para o Alto Paraíso. E nós passamos ali, atrás ali uns dois quilômetros mais ou menos, fomos recebidos ali na Fazenda Engenho, visitamos a Cachoeira Três Corações. E o pessoal olha, e você que é aventureiro, que viaja aí pelo Brasil, passando aqui pela Geocentro 18, de Alto Paraíso para Teresina. Não se esqueça de, não deixe de visitar a Fazenda Engenho, Cachoeira Três Corações. O pessoal abriu as porteiras para a gente aí, a Copa do Marido de Jonila. O pessoal muito bom, tomamos um cafezinho lá. E eles falaram um pouco do projeto deles, vocês vão ver aí no vídeo. E vamos aqui já na Geocentro 18. Parece que o próximo atrativo aqui a gente vai mostrar para vocês. Alguma novidade, nós voltamos. Geocentro 18.